O ser humano é uma busca de felicidade, é uma busca de realização. Se existe um sonho, no amor, na vida, no encontro, é encontrar-se com a felicidade. A própria ciência vem nos ajudar. Veja, os estudiosos do comportamento humano já são unânimes em afirmar que a maturidade de uma pessoa, a qualidade de vida de uma pessoa, a realização de uma pessoa, o sentido de sua existência, dependendo de quatro relações. Quando uma dessas relações se torna ausente, o ser humano está como que um pouco desequilibrado, desnutrido no perfil do seu ser, da sua vida. Vejam bem, eu estou lhes falando isso como um dado de ciência, uma realidade das religiões e o coração do cristianismo. Qual seria esse segredo? Eu posso lhe dar? Se chama assim, manter uma relação sadia consigo, pois quem não se ama, não ama ninguém. Quem não é honesto, não pode exigir honestidade. Quem não é ético, perde a autoridade. Portanto, amar-se a si próprio, não é ser egoísta, mas é poder dizer a si mesmo, aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Então, uma relação sadia consigo, pois a pessoa que menos amamos, às vezes, somos a nós próprios. Uma segunda relação que temos que manter é uma relação com a criação. O homem moderno está de tal maneira desfocado pelas circunstâncias da vida, pela cronologia diária do seu existir, que ele já não consegue mais ser contemplativo. Ele não consegue mais se relacionar com a criação. Ele não se encanta mais com o pôr de sol. Não consegue mais ver a poesia de uma flor, a beleza do cantar dos pássaros, a pureza de toda a criação que o cerca. E o ser humano que se desfoca disso, ele corre o risco de se neurotizar. É uma doença moderna. Estamos mais diante da máquina do que diante da natureza. Uma terceira relação sadia é com o outro. Quem não for alguém para alguém, não é ninguém nem para si. Vejam bem, quem não for alguém para alguém, não é ninguém nem para si. Temos um desejo louco de existir, de ser, de nos comunicar, de nos encontrar com o outro. E meu Deus, como o homem moderno, vive a solidão. E a quarta relação indispensável para o tempero da vida é uma relação com um criador. Não importa a crença, a religião. O ser humano, diz Berdjev, que é até um antropólogo, que não mantiver uma sadia convivência consigo, uma relação natural com a criação, um respeito. Estamos na época da ecologia. Se nos salvarmos o planeta Terra, morreremos todos. Sobrevivemos à comunhão com a natureza. Bastaria cinco minutos ou um minuto sem oxigênio e o nosso cérebro começa a entrar em colapso. Uma relação sadia com o outro. Incrível que mundo que vivemos. Que aproximou as distâncias e distanciou as proximidades. Que as notícias do mundo todo chegam em nossa casa, mas as notícias de nossa casa não chegam em mundo nenhum. Estamos em solidão. E uma relação com o Criador. Meu amigo, minha amiga, pare um pouco. Se você deseja viver, ter uma qualidade de vida, saúde física, psíquica, humana, afetiva, espiritual, de existência, não se esqueça que você deve viver bem com você, com o outro, com a criação e com o Criador. Medite nisso. É um recado muito importante.